Olá Diguinha amigos da Tropical Meu nome é Gabriel Zaltron Ouvinte assino do programa 13 anos de idade Curto Dragon Ball e Naruto E gosto de jogar futebol Eu gostava de fumar com meus amigos Mas larguei o vício Mas larguei o vício Depois de ver meu tio tirando um líquido Preto do pulmão Adoro Geraldo, moleque piranha Que veio do povo Detesto Mike, moleque bichana Que veio do zonal Sou viciado no trabalho de vocês Achou, até que sou ouvinte número um Gravo o programa todos os dias Coloco no celular No som do carro Enquanto minha mãe me leva pra escola Mando pros amigos Escuto nas aulas Minha vida é um choro de guinho Depois que comecei a ouvir vocês Desenvolvi brincadeiras super legais Coloquei biribinha na comida da minha irmã Estourou na boca dela Tomei uma surra do meu pai sorrindo, acredita? Enquanto ele me batia eu gritava Bate mais Que não tá doendo Fiz outras coisas Muitas outras coisas Simulei dar um raduque na minha mãe E sem querer Minhas mãos encostaram nela Que tomou um rola e ela acabou quebrando o braço Foi muito engraçado Foi muito engraçado Meu Deus Semana passada fui ao portão pegar a pizza que meu pai pediu por telefone E vi um monte de merda do nosso cachorro Não tive dúvida Não tive dúvida Rechei a caixa de pizza com a fete da massa Quando meu pai abriu e viu a tragédia Perguntou se tinha sido eu Me mantive firme e me mantive o motoboy Meu pai fez um escândalo tão grande na pizzaria E o cara foi demitido Que moleque é esse? Meus pais apesar de acreditar em mim Dizem que estou ficando maluco E me levaram pra um psiquiatra Nesses dias pra sair da consulta Peguei escondido uma pastilha de sorrisal Antes de sair de casa Chegando lá o doutor me fez mil perguntas Na malandragem coloquei a pastilha embaixo da língua E simulei um ataque epilético Fui levado ao médico que disse que eu não tinha tido nada Comecei a entoar cânticos Comecei a entoar cânticos alienígenas Que viram um desenho E a sapatear ao mesmo tempo Passei um dia internado pra exames O tiro saiu pela culatra Foi um dia terrível Pois que sem ouvir o palco Sem ouvir o programa Desde então, diguinho, desde então Meus pais não deixam, mas eu ouvi vocês Culpam vocês por eu estar me imbecilizando Porém ainda ouço o programa Usei a criatividade Ameacei dar uma surra no moleque da minha classe Se ele não gravasse o programa pra mim Bati nele de cara pra ver que eu não tava brincando Ele grava diariamente Aí fica escutando na sala de aula o show do Diguinho Até acho que quero abandonar a escola Você acha que meus pais estão certos? O que devo fazer? Abraços do seu fã número um Gabriel Zaltron O pai é Geraldo O próprio demônio esse moleque A história de Gabriel Zaltron O moleque demônio Botou uma biribinha na comida da irmã O cara é louco mesmo Ele simulou um raduque Derrubou a mãe dele A mãe dele quebrou o braço Ele botou bosta na pizza E culpou o motoqueiro Que acabou sendo desligado da pizzaria Caramba E ele tomou também pastilha De antiácido pro estômago Ele acha que o programa que tá fazendo isso É, os pais dele acham que o programa tá fazendo isso Esse moleque é um delinquente Ele tem nada a ver o programa É, olha, é Bom, enfim Olha aqui o LF Master Lê direito aí, pô O Daniel Bortoluzzi aqui De Rindiguinho Muito sem graça que fizeram com o Mike, viu Tá legal, Rindiguinho Ótima história Hoje o Alex Borges Olha o próprio demônio Esse moleque O Michel Alves Esse moleque é zoeiro, viu Vou esperar essa história É o Lucas Alves Moleque do cacete Esse é o Roberto Coração O Peterson Felipe Também aqui O Wilson Guilherme Esse moleque é Vidal Louca, Diguinho Também aqui é Ludmila As histórias que tiram o sono De tão nojento Exemplo, o Ranho Me preparando psicologicamente Aqui pra ouvir Não, essa mulher Essa história aqui é do moleque Casca grossa, hein Ah O moleque é Sinceramente Quem é a idade dele? Treze anos Treze? O moleque já até tava fumando Ah Que vergonha isso É verdade Imbecilizando os ouvintes Né, o Peterson Felipe Mas a gente não faz isso Faz, Mike? Não, pelo amor de Deus Quem leva a sério Muita coisa que acontece aqui Tem problema É Mas você tava levando a sério Eu não tava levando Não, eu levei a sério Porque eu digo Eu conheço seu tom sério Seu tom brincalhão Ah, por que? Eu conheço Já são três anos aí Então eu quero que você melhore Dá uma chorada Que dá uma chorada Tô gripado A gente tentou fazer com que você chorasse Olha aquela câmera ali, Mike Pegadinha do malandro Ah, meu, para Para que eu tô de brincadeira Ah, meu Deus Olha a câmera ali, gente A gente só tem uma questão agora Ligar pro doutor Linguiz Eu não sei o que fazer com esse moleque Sinceramente Vamos lá Acho que já não tem jeito Moleque já tá no caminho da perdição O meu imitador falou que tá tudo bem Oi, doutor Linguiza Oi, Diguinho, tudo bem? Olha, o Gabriel Zaltron Mandou a carta aí Uma carta pesada Né? Os pais deles acusam o programa De tá imbecilizando ele E ele já botou bombinha Um negócio terrível o moleque fez também, né? A gente não chega a esse nível Botar bombinha na comida da irmã Moleque deu um raduque na mãe dele A mãe dele quebrou o braço E ele colocou bosta na caixa de pizza, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? É, Diguinho, é uma história espinhosa Hoje eu penso que Vou precisar ser muito louco E cirúrgico Pois trata-se de uma criança aí Num flagrante estado aflitivo Vamos falar um pouco do caso aí Do Gabriel Zaltron Fazendo uma analogia inicialmente Existe uma máxima aí No mundo corporativo Que diz que um bom gestor Precisa ter planejamento Organização Direção e controle E existe uma forte corrente Que diz que as pessoas Devem transmudar Ou seja, trazer Esses conceitos Para suas vidas E lendo o e-mail Do Gabriel Zaltron Eu percebi que ele Apesar de jovem Já tem todas Essas importantes características Esse garoto é maravilhoso E altamente estratégico Peraí, peraí, peraí Como é que você pode chamar Maravilhoso Um moleque de 13 anos Que era viciado em cigarro Peraí, deixa eu falar Ele colocou a bombinha Na comida da irmã Que arrancou os dentes da irmã Simulou o Hadouken na mãe Ele acabou derrubando a mãe Quebrou os braços da mãe dele E ainda botou um monte de merda Numa caixa de pizza E simulou um ataque epilético No médico E bateu no colega Para ele E bateu no colega Para o cara gravar Isso aí não é um moleque Normal Isso aí de ajuda Não, não, Diguinho Veja bem Você percebe que o programa O show do Diguinho Tem ajudado ele A planejar Situações Que o favorecem Salva aí o caso Da pastilha de São Risal Que ele acabou sendo pego E todas as ações dele São muito organizadas Até moralmente Quando ele parou de fumar Por ter se comovido Com o tio dele Por mim ele devia Continuar fumando Mas é uma indecisão Íntima dele Ele tem 13 anos Ele tá louco, meu Não tem idade Para tomar de decisão O programa também tem dado Direção estratégica Para ele Você percebe Que ele é um cara minucioso Os casos da merda Na pizza Cavalar Porque ele se mantém Firme na palavra Bom, mas daqui a pouco Ele cresce Ao invés de uma biribinha Ele bota uma granada No prato dele Não, não Isso é brincadeira De criança, Diguinho E a brincadeira Não tem nada disso Essa característica De manter a palavra dele É muito legal Por quê? Porque é uma característica De um negociador nato E no caso da biribinha É como se ele Demarcasse território Pelo carinho dos pais dele Ou seja Se fosse no dia a dia Corporativo Ele teria ganho mercado E mais atenção É um caso mesmo Muito interessante O Hadouken Mostra a criatividade De um publicitário De respeito O cara é bom mesmo E eu queria relatar E eu queria relatar aqui Diguinho Que o caso da escola É emblemático Para ouvir o programa Ele foi lá Ameaçou um garoto Ou seja Quebrou a resistência Dos pais dele Estrategicamente Os pais nem sabem Hoje Eu aconselho que ele Realmente largue a escola Porque Que isso Que tá louco Ele tem 13 anos Largar a escola Eu vou explicar Cara Ele tem que largar a escola Porque no programa Ele vai absorver Mais elementos Para a vida Eu sugiro um programa De homeschooling Posteriormente Um de autoeducação Também educação Eu devo lançar Inclusive em dezembro Esses programas Né? Numa conferência importante Nos Estados Unidos Aí ele vai comprar E sair dessa merda De escola mesmo Gabriel Seus pais estão por fora Eu sugiro que você Os denuncie na imprensa Se puder E na polícia também Porque você é um talento Desprendizado Rapaz Força Vai pra cima Que você tá no caminho certo Olha aqui O Caio Schmidt Manda esse doutor Linguiça se danar A solução é exorcismo Nesse moleque Só acho que a história Da vida do Mike Deve ser analisada Pelo doutor Linguiça Doutor Linguiça Comeu a pizza de merda Dele É Chris Flinter É um grande pensador Do século XXI Doutor Linguiça De Guilherme É Cândido Doutor Linguiça Pra ministro da cultura Esse é o cara O Rodrigo Ressute Manda esse moleque Pro doutor Linguiça Adotar Já que ele acha Tudo certo O que ele faz Meu irmão Deu um rodo No meu pai Ainda quebrou Três costelos dele O Cleiton Rocha O William Arcolongo Mano Esse moleque É demais Muito troll Gostei Gabriel O Zaltron É muito zoeiro Cria o show Do ninguém O Fletcher Luiz Felipe Batista Ninguém está unindo As pessoas Tem aqui o Daniel Cérebro de merda Esse doutor Linguiça Só pode Esse moleque É o capeta José Lucas Interna Até acabar a adolescência Melhor coisa Gabi Monco Acredito que muita gente Vai se identificar Com essa história A Mieko Takahashi Aqui com a gente Obrigado Mieko Tem mais aqui Vamos mandar ver Saiba as palavras Do doutor Linguiça As veiras Não tem limites A vitória Os terroristas Do Oriente Médio Começou assim também O doutor Linguiça Fumou bosta de cavalo Roberto Coração Tem que chamar o pai Ao padre Quevedo Pra benzer esse moleque O Fernando DJ O Jefferson Gabriel Como sempre Doutor Linguiça Falando sabiamente Doutor Linguiça Comeu uma pizza Viu de Guiadri Também com a gente Aqui o Cleiton Conselho Taylor Tá na cola Do doutor Linguiça Esse garoto aí É muito doido Mesmo Tem que parar De assistir vocês O Breno Alexandre Me manda e-mail Desse moleque Vou ensinar Ele fazer umas bombas O José Lucas Também com a gente Eu sabia Que o grande Doutor Linguiça E apoiar o Gabriel É isso O programa É uma escola Pra nós É o Michel Alves Obrigado Vamos atender aqui Alô Tropical Quem fala Oi Diguinho Bom dia O Alex Tudo bem Tudo bem E você Alex Tudo bem Diguinho Você viu um caso Um caso bem casca grossa Desse moleque Né É Eu vi Esse moleque aí É aquele lá Que quebrou a cara Do cara Todo dia E chutou os olhos Do cara E pulou o arroz Dos olhos Do menino E o que você acha Desse caso Ah Eu acho que Eu acho que Esse moleque aí Tá com demônio No corpo Cara Tá Mas o doutor Linguiça Apoiou ele Continuar fumando E fazendo as coisas dele Ah Deve ser filho Do doutor Linguiça É mesmo Esse moleque aí Esse moleque aí É o demônio Cara Aponhar um moleque Desse Dá um raduque Na velha Coitada É Ele deu um raduque Na mãe dele Botou uma bomba No prato de comida Da irmã Né Olha isso Cara Esse aí tem condições Aonde que leva Um ser humano A fazer isso Esse moleque Já Esse moleque Já nasceu Eu acho que ele é filho Do Hitler Então tá bom Ah não Mas eu agradeço A opinião Rapaz Quer mandar um abraço Pra alguém Um abraço pra todos vocês aí O Mike O Geraldo que é 10 O Mike também Mike Que é nota 10 cara Obrigado Entendeu? E você Diguinho Você é nota 1000 Obrigado Obrigado E aí Mike Obedece Diguinho aí cara O que ele tá falando Não é pro seu mal não É pro seu bem hein Obrigado cara Tá bom Obrigado pela dica Olha aí Os ouvintes Abraçando esse psicólogo aqui Cadê? Né? Grande psicólogo Né? Ah Doutor Linguiça Você acha que o Mike Deve abandonar os gibis? Ah deve sim né Diguinho Já tá com 31 anos 21 Tá vivendo nesse mundo lúdico Aí com O cara vivem com Meia quadrinhos Tudo pra ele é desenho O cara até se masturba Vem da turma da Mônica Não tem como Doutor Linguiça Falando em turma da Mônica Depois devolve os gibis da Mônica Que eu te emprestei tá? Qual gibis? Não tô sabendo não Com laços lá Não sei Não esquece tá Tá aqui blocado cara Bom vamos pro assunto aqui Se não diz virtu Alô Trope Calma Alô Diguinho Quem é? É o Neto Lauderino Ô Neto Lauderino Tudo bem? Tudo mano Cara é o doutor Linguiça Desbravou mais um caso aí Do Gabriel Zaltron O que que cê achou? Ah eu concordo com ele cara Mas já fui pior do que isso Cê já fez coisa pior? Ô? Porra mano Porra mano E na fase adulta Cê continuou fazendo Os negócios estranhos? Olha Já repeti umas sete vezes na escola Nossa mano Certo Que mais? Meu É a sala da professora Fica perto da porta ali E eu já peguei uma corda né E na hora quando eu amarrei na cadeira da professora ali Na hora quando a diretora abriu Meu Arrastou a cadeira da professora A professora tomou um sono cara Então você era meio que um Gabriel Zaltron Na sua infância Com certeza Tá certo Então cê apoia o doutor Linguiça Inclusive o moleque fumando Lógico Tá certo O cara tá com vontade De ter que fumar até morrer mesmo Tá bom então Obrigado viu Falou cara Um abração Obrigado pela opinião Ô mais Oi Olha só o piscinho pra mim Eu não estou indo no clima pra dar chupiscos agora Olha aí Tá vendo Falou Obrigado Ele não tá no clima viu Tá Ele já escovou o dente agora Tá bom Obrigado Falou Até mais Tchau tchau Bom vamos lá então É Agora 16 minutos pra 5 da manhã 16 pra 5 ó Ah Vamos lá 380 1, 2, 8, 3, 5 ó Você tem mensagem aqui Sabe as palavras do Linguiça de Guinho Só não superou os conselhos do mano que comia meleca né O Ricardo Charopinho O Biribinha na comida tá errado viu Ah tem que ser o morteiro batom B4 Que que né Que isso rapaz Tá louco Manda um abraço aí pra mim Tô de aniversário hoje O Carlos da Boit de Criciúma Obrigado Carlos Também aqui com a gente Pergunta pro Pedro Se ele conhece alguma emissora de TV Ah Ou de rádio Que tem comentarista de futebol mulher viu Tá legal Obrigado Um abraço Ele falou que a Fox Sports colocou Vamos atender aqui Alô Tropical Alô Bom 3, 8, 8, 1, 2, 8, 3, 5 Né A Ludmila Garrido Osama Bin Laden começou assim Diguinho Também aqui vão ligar Pro fala que eu discuto Pra ver o que eles pensam a respeito dessa história Que o doutor Linguiça não é confiável Não é confiável Aliás O Lucas Pass né Que manda essa mensagem pra gente Ou repetir sete vezes Não é ser arteiro É burrice mesmo Roberto Coração Você já reprovou de ano Doutor Linguiça? Eu não Nunca reprovei Diguinho Mas Sempre Nunca estudei Sempre me virei sozinho Desprezava os professores Enfim Foi um problema muito sério Nesse período Mas como você passava de ano? Ah Geraldo O meu negócio sempre foi auto-educação Eu pegava os livros antes Já sabia tudo E fui levando esse caminho aí Isso gerou muitas brigas Batalhas Já troquei soco com o professor Então minha vida escolar foi muito difícil Foi muito Muito movimentada né? Bastante Tá certo Olha já vejo Esse menino numa casa Com muitas outras pessoas Na Febem Tá certo Deus é o garoto zoeiro né? Tem mais aqui Mandando ver Fernando DJ Acho que até o boneco Chuck Teria medo desse moleque Viu? Tá certo Olha eu acho que essas opiniões Estão todas erradas Viu Geraldo? Porque a gente tá Numa situação difícil Onde a gente não pode concordar De jeito nenhum Não se esse moleque assim Tem que castigar ele Tem que castigar Tem que educar Tem que educar Então ninguém fica defendendo esse moleque Sem tal chinelo na bunda Ele é prima A criatividade do garoto Aí vocês vão ver onde ele vai parar Mas é uma criatividade assassina Uma hora ele vai explodir Aí vai ser pior Aí sim que ele vai se tornar um assassino É essa história aí Do cara da Pico Ele demitiu o cara Aí daqui a pouco ele vira um político E só vai contar mentira Entendeu? Mas vai ganhar dinheiro Isso é importante Ah para doutor Alô quem fala? Alô Quem é? É o Gabriel Tudo bem Gabriel? Tudo Você ouviu a história dos Altron aí ou não? Ouvi O que que você acha? Pô cara O que que fala desse doutor Doutor Cara é um gênio O que você acha rapaz? Pô eu tenho um moleque Tem quantos anos Três né Certo Eu tenho quinze Por a mesma facitária Eu vou fazer isso que ele faz É mesmo Puxa vida Os inimigos Já fiz com a minha vó Olha então Então daqui a uns três anos A gente se encontra Eu vou te visitar na cadeia Tá bom? Não cara Eu vou ter meus esquemas lá A gente tem que ter que ter Meu sonho Ah vai dormir Não 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 Isso aí não Não Isso aí não Que seu Vai ter um sonho assim no inferno Vai olha aqui o Júnior Tá aqui com a gente Obrigado viu Ah tem aqui o Marcelo Ramos Obrigado Marcelo Ramos O Gabriel Zaltron É Meu já inventaram Um Twitter né Já vi Parem de me difamar Vou ganhar dinheiro Obrigado Também aqui o garoto é um gênio Como vocês não conseguem ver uma coisa dessa Ah Eu já fui expulso da escola Por jogar veneno na sala A professora falava que eu era vergonha da raça japonesa né O Éder Maeda Nossa começou a aparecer agora Ah Adinho também já fui suspenso viu Colei chiclete no cabelo da professora Que coisa Você sabia que eu já cortei o cabelo da minha professora Sem querer Ela tava avaliando a dobradura que eu fiz Aí do nada Não sei o que deu na minha criança Eu peguei e cortei o cabelo dela Que isso menino Tá uns oito Ah bem criança Sabe aquela tesoura que era em formato de coelho Eu já sei Eu tinha uma daquela Aí eu fui lá e cortei Eu falei Nossa E eu não sabia explicar o porquê eu cortei né Vamos lá Alô Tropicão Alô Liguinho Tudo bom? Tudo Quem é? Eu sou o Cleiton Rocha Fala Cleiton Rocha Você ouviu a história? Eu ouvi a história Ainda é normal Já ataquei giz Um ventilador Atacou Foi parar bem no quadro da professora É mesmo E você foi em suspenso? Não Ninguém me viu Eu sentava lá no fundo Ah entendi Foi Talvez esse tenha sido o momento de maior emoção seu na escola Não Tenho vários Pegar papel higiênico Jogar no teto Molhado Ah tá Isso aí é clássico né O papel higiênico no teto é super clássico aliás Ah e pegar aquele tubo de caneta Pra mim fazer Arminha de bolinha de papel Ah bolinha de papel O que mais? Ah só isso né Ah então tá bom Você fala de onde Cleiton? Eu moro aqui no São João Clínico Geraldinho conhece Ah olha aí É lá perto do Heliópolis Diguinho Oi É Michelangelo começou a pintar a capela cistina A partir do momento que ele começou a tirar papel higiênico molhado no teto Viu Mas quem falou isso? Não Uma inspiração Isso aí é histórico Isso aí pode pesquisar É mesmo? Verdade cara Tem certeza Geraldo? Isso é mentira Ok Diguinho Valeu O cara ficou sem graça Tchau Puta merda Ai ai Bom é Tá na hora de ir embora Doutor Linguista Obrigado Viu? Por nada Diguinho Até a próxima Mais uma vez super infeliz Nas opiniões Tendenciando Né Coisas ruins Peace Música